6, 7, 8, 9, 10 E antes de deixar vocês irem embora, pedi para o D'Angelo levantar e vim até aqui na frente. E antes de deixar vocês irem embora, pedi para o D'Angelo. É óbvio que ele tem, além da empresa, família, filhos, e as responsabilidades dele são muitas. Mas o D'Angelo é o cara que tem a melhor frequência nessa academia. Ele não falta, não adianta. Pode estar caindo o canivete, ele dá um jeito de vir. Cara, assim, eu fiquei... Acho que todo mundo, né? É, eu fiquei várias vezes tomando banho e pensando que eu ia falar um dia quando eu pegasse a faixa preta. E acho que todo mundo vai pensar isso. Ali, a partir da faixa roxa, o cara começa a pensar. Cara, eu não vou usar clichês, usando clichês, né? Tipo, para mim, eu agradeço muito o Alexandre também. A minha compreensão sobre o Jiu-Jitsu melhorou muito depois que eu comecei a ficar mais perto dele, a treinar com ele. E lembrando que talvez eu seja um dos primeiros alunos que comecei desde a faixa branca com ele, ele me gradua desde a faixa branca. E para mim, assim, eu devo tudo a ele. E assim, ó, tirando o nascimento com meus filhos é o dia mais feliz da minha vida, com certeza. E, pô, agradeço a vocês aí, cara, que são meus irmãos também, de coração. Cara, vocês são minha família. Minha vida mudou, não é a amizade que a gente tem aqui, né? Então, agradeço a vocês. Obrigado.